Na época, a gente não tinha essa oferta toda que a gente tinha de equipamento hoje e a gente era obrigado mesmo a usar o computador com duas placas de rede, a gente usava uma, usava a outra, a placa de rede. E aí, numa a gente colocava o link, que era o van, e na outra a gente seguia para a rede, que era o LAN. Então, o que acontece? Na época, a gente usava o microchic como roteador. Existiam outros softwares de roteamento? Existiam. Por exemplo, eu poderia instalar o Linux, e no Linux eu tinha ali facilmente um roteamento ali dentro. O IPTables, ele roteava com muita facilidade qualquer coisa em Linux. Só que Linux era mais difícil de mexer, era tudo linha de comando. Então, assim, era mais complexo o Linux. bringe-se. Obrigado, chicos. Obrigado.